Muito bem, vamos ver, a gente ficou, o coração gostou, deu pra esquecer Escuta a visita, eu só vim te falar, tô a fim de você, se não tivesse vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua lindinha de balada E dar outro gosto a essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim, embora os dois voltei Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de beijo Seu coração é meu, meu é seu também E eu vim acabar com essa sua lindinha de balada E dar outro gosto a essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim, embora nós não tem Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de beijo Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim, embora os dois voltei Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de beijo Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Tchau, 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 tchau